Olá Amaury Ribeiro, nesse canal nós tratamos de plantas de jardim, hoje nós estamos aqui para resolver um problema de uma sica mais ou menos com os 80 a 90 centímetros de tronco que ela foi plantada erradamente muito próximo da parede, com cuidado que todos devem tomar antes de plantar uma sica, quando ela está nova, quando planta as folhas pequenas, ela pode ser plantada em algum lugar, mas na certeza que no futuro, como as folhas têm um raio grande, formando um diâmetro enorme, quando ela fica adulta, ela corre o risco de estar muito próximo da parede e como nesse caso aqui nós temos um portão, nós estaremos acompanhando a mudança de localização dessa sica, nós vamos arrancá-la, é um trabalho lento, difícil e precisamos ter cuidado para preservar a planta, nós estamos aguardando porque nós temos nela uma brotação nova e nesses casos temos que arrancá-la com muito cuidado e fazer o transplante dessa planta, então vamos iniciar o processo. Eu já fiz a poda da nossa sica e se vocês quiserem saber como faz a poda para ficar dessa forma com essa visão e agora já vou iniciar a escavação para nós retirarmos essa sica desse local. Como vocês podem ver, depois de quase três horas escavando e o volume de terra não é pouco, mas ainda bem que nós conseguimos. É importante que você tenha ferramentas e equipamentos para que você faça um trabalho um trabalho onde não estrague tanto as raízes, é profundo. Agora estou acabando só de limpar o fundo para a gente partir para uma próxima etapa que é retirar essa moça desse buraco. Nesse caso, nós podemos observar que as nossas folhas estão muito novas ainda, então temos que tomar um cuidado para não estragar, sabendo que a sica brota uma vez por ano, para a gente estragar essas folhas aqui só no ano que vem. E como sempre, não pode se esquecer e sempre que mexer com a sica, usem luz. É para a sua segurança. No próximo vídeo, nós estaremos fazendo o transporte dessa planta para o local definitivo. E sempre não se esqueça, a sica vai crescer. Nunca plante sica perto das paredes. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.